Tarde meu povo, como vocês estão, tudo bom? Eu quero dar uma dica muito especial para vocês, sério mesmo O dia que vocês virem em Maceió, que é uma das cidades mais bonitas do Brasil Você tem que vir aqui no Ritz Lagoa da Água Olha isso aqui gente, que delícia de lugar Fechado, essa época de chuva agora o mar fica um pouquinho agitado, a água não fica tão clarinha Mas pode ter certeza, aqui é o lugar Obrigado Ritz, tamo junto Olha que delícia de lugar Isso até é muito bom, cara Muito gostoso de ficar aqui Então de parabéns E é uma delícia Maceió, né? Pena que hoje está um pouquinho... E é isso, já estamos indo, hoje tem Israel Rodolfo em São Francisco do Conde, Bahia São João ainda, vai ser uma super festa A gente aguarda todo mundo, vai ser top Vem com nós Salvador vai estar indo fazer show Salvador amanhã, ó, todo mundo Lá no parque de exposição Parque de exposição, vai todo mundo Parque de exposição, como todo mundo Parque de exposição, vai ter um pouquinho Barque de exposição, vai ter um pouquinho A gente aguarda todo mundo